Agora aquela outra branca ali que está ali do nosso lado, você sabe Marcos, que foi uma sanfona que era da Orquestra da Rádio Nacional de Brasília e ele fazia muito show aqui e tocava justamente com essa sanfona. Eu soube dessa história, fiquei muito feliz de depois desses anos todos a gente ter essa sanfona no acervo aqui e saber que tem a energia do Gonzaga nela é muito importante. Porque eu acredito muito nessa coisa, do carinho que ele tinha, do instrumento, a energia colocada no instrumento e feliz porque ela está aqui para contar a história, tanto da Rádio Nacional, porque é uma história bonita da orquestra, quantas pessoas se casaram ao som da Orquestra da Rádio Nacional, filhos que nasceram, eventos maravilhosos, energias boas com a Orquestra da Rádio e saber que Gonzaga quando vinha aqui e tocava nessa sanfona fica mais especial ainda. É um modelo muito diferente, Marcos? O que você disse para a gente dessa sanfona? Essa sanfona eu conheço, eu conheço ela, a história dela já um tanto, uma frascate, uma sanfona que é italiana, mas foi a brasileirada, né? Ela teve uma fabricação também por aqui pelo Brasil, se eu não me engano acho que era toda a skin que fazia, tinha conseguido, montava, né? Na época, os instrumentos, e ela é uma sanfona, pelo que eu pude ver, é uma sanfona quarta de voz, que é um, já um, a gente chama de quarta de voz, porque ela tem quatro castelos, quatro, como se fossem umas gaitas de boca enormes dentro, né? Tem quarta de voz, há 120 baixos, é um instrumento que tem um número de resistos, assim, igual esse aqui, é um instrumento profissional mesmo da época, né? E tá aqui, firme e forte, coisa boa das antigas, né? A madeira já sequinha.